1, 2, 3 Também podem me intrigar E até sorrir, até chorar E podem mesmo imaginar O que é melhor lhes parecer Podem espalhar que eu tô cansada de viver E o que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você 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 Podem me chamar e me pedir e me rogar E podem mesmo falar mal Ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao luar Eu não vou ir, nem pedir, eu não vou ir E também podem me intrigar e até sorrir, até chorar E podem mesmo imaginar O que é melhor lhes parecer Podem espalhar que eu tô cansada de viver E o que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você E aí 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 O que é isso?